Alô, Brutalhada, firme no boi! Aperta no gatilho, aqui é o Marco Brasil Filho trazendo mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Chega no like, se inscreve no canal se você não é inscrito, eu quero muito like nesse vídeo. Eu falei pra galera, né Paulo Maurílio, no último vídeo, que ia mostrar o Marco Brasil Filho em ação aqui na colheita do Lido. Estamos falando diretamente de Itaúba, meu filho. Fazenda Lídia. Fazenda Lídia, Fazenda Lídia aqui em Itaúba. Estamos bem na reta final da colheita do milho, nessa safra. Então é isso aí, Brutalhada. E vamos mostrar pra vocês, trazendo o conteúdo que vocês pedem bastante aqui no canal. Estamos aqui numa case, 20 linhas, colhendo milho e tá dando bom demais. É uma prosa bacana aí sobre esse assunto, a gente fala na geração de pai pra filho aí no último vídeo. É um pouco da história do Paulo Maurílio aí, da sua família. E é isso aí, agora nós vamos pôr no 12, Marco Brasil Filho em ação. 3, 2, 1, chama não, convoca. Muito bem, Brutalhada. Chama não, convoca. Agora é hora do Marco Brasil Filho em ação. Na janela do escritório. Diferenciado ou não? Gente, pensa, vocês trabalham no escritório aí, na cidade. Tem que ficar olhando pra cara do patrão. Bom que aqui, nem o patrão fica perto, né? O cara fica longe, né? E os patrões na roça, não tem patrão ruim. É tudo gente boa, né, Maurílio? Então, esse é o escritório. Tem som pra curtir, ó. Ó, bom jovem. Agora vai desligar aqui pra não dar direitos autorais no vídeo. E é o seguinte. Bora pegar correndo? Bora. Marco Brasil Filho em ação. Então só vamos, moçada, ó. Tudo no jeito. Máquinas funcionando. Potência. Vai segurando aí, Paulo, velho. Ó. Chama não, convoca. Bora cair pra dentro, tá? Aí, gente. Aí. Segura, sem moçã. Tocar a agrofarra agora. Tocar a agrofarra agora. Tocar a agrofarra agora. E faz sua cachaça para as plantações. E joga na praça, é nóis. Então respeita, é nóis. Os tempos do país e mão calejada. Final de semana dá aula de farra, é nóis. Então respeita, é nóis. Agrofarra, meu Brasil. Como diz meu amigo Antony. A roça venceu. Errou. Aí, moçada. Quero ver quem vai me segurar. You're right. Eu vou pegar minha caminhonete, colocar umas piriguete. Então partiu, já foi. Essa festinha na fazenda vai ter mais, moleque. Vou apertar no gatilho, moçada do chapéu americano. Firme no boi. Dedo no like, porque aqui pilotando é o mais do Brasil. É, mais que faz o Brasil na colheita. Conduzindo a boleia da colheita. A farrua. Como é que chama a fazenda mesmo, Rita? Lídia. Dona Lídia. Música 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 Cerveja gelada, piscina e churrasco. Welcome to the Marcos. Modão batendo no grave pesado. Mavinha descendo na 4x4. Welcome to the Marcos. Oi Marquinhos. Oi Marquinhos. O escritório do Marquinhos está diferente. E aí você está diferente, moçada. Rapaz, agora... Aquele cara que parece o Sanzer Menotti lá que os caras zoam lá na internet. Fabiano. Fabiano. Olha o outro bruto lá. Olha lá, olha lá. Nosso amigo gay. Aô Jeff. É o Jeff que está acomodando. De antigo que a gabina era... Sem gabina. Sem gabina no peito, velho. Aquela fuíra ali dentro do pescoço. Aí tem que ser corajoso. Aí o peão, velho, tinha que ser corajoso. Welcome to the Marcos. Nós gosta de festa pra carai. Nós fuma paeiro pra carai. Nós toma cerveja pra carai. Nós é da roça, carai. Aperta no gatilho. D. 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 Marcobrasil, filho. Peguei o meu chapéu e a minha bota. O que é que eu vou sossegar? Se todo dia tá tendo... Vinga pra beber. Vou cá pra beijar. Love pra fazer. Vou pra pra quem? Pra queimar não. Vou pra pra tirar. Vapu, Vapu, Farra. Quem quiser me chama. Vapu, Vapu em casa. Ou na sua cama. Vapu, Vapu, Farra. Quem quiser me chama. Vapu, Vapu em casa. Ou na sua cama. Dando spoiler aí, né? E quebrou. Pra galera. Como é que eu adiante? Em breve. Vapu, Vapu. Vapu, 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 Vapu. Mais um frutão da roda aí. Mais uma carga cheia. Bonito demais. Bonito pra você. Apenas no gatilho. D.D. Kevin Marcou o Brasil, filho Peguei o meu chapéu E a minha bota O bicho vai descarregar agora, hein? Descarregar Samba-feira Não, tá bom assim Tá bom 150 sacos Pode abrir, amor? Pode abrir Vamos aí Não foi pra trabalhar São dias de luta Dias de gole Quero ver quem vai me segurar Eu vou Pegar minha caminhonete Colocar umas piriguete Então partiu Já foi Essa festinha na fazenda Vai ter mais, moleque Boa Novinha descendo na 4x4 Welcome to the mar Cerveja gelada, piscina e churrasco Welcome to the mar Do modão batendo no grave pesado Novinha descendo na 4x4 Welcome to the mar Cerveja gelada, piscina e churrasco Welcome to the mar Do modão batendo no grave pesado You're right Welcome to... E moçada do chacão americano Quero muito like nesse vídeo Brutalhada Esperem bastante Vamos tentar Na medida do possível, né? Trazer A galera gosta, né, Paulo? É, mostrar a realidade Dali Do agronegócio Tanto quem já vive Tanto quem já vive isso Tem muita gente que não conhece, né, Marquinhos? Muita gente que não conhece Não faz nenhum Eu falo e sempre vou falar E vou defender Já tá quase acabando, Paulo Vamos fechar Quase acabando, Paulo Bora Tá vendo bonitinho Bora Descarregou a Brutalh Não para não, velho Todo uso, moçada Todo uso Correndo, descarregando Mau Que é bom demais Gente Brutalhada Eu sempre Sempre vou defender, né, cara? Esse é o defensor Eu agro Queira assim, queira não É o que movimenta Que segura o nosso país nas costas Se não fosse o agro Se não fosse a nossa terra O homem da primeira hora O homem que pula cedo O homem que alimenta O nosso alimento da mesa aí Vem desse povo Que tá aqui na roça, né? Tem dos que começaram lá atrás Que estão hoje tocando Então a gente tem Sempre que ser grato Eu sempre vou defender A bandeira do agro Do pecuarista Do agricultor É esse povo que movimenta O nosso Brasilzão O nosso mundo E o Brasil Já tá muito pior Muito, muito pior Se não fosse esse povo Então tem que valorizar mesmo A gente Defender essa bandeira Você não vai lutar pelo Pelo nosso agro Brasileiro Sou o agrodefensor E aí que vamos E pra aqueles que falam mal do agro Vai estudar um pouco Vai dar um livro Vai começar a pesquisar mais Né, Paulo? É, ué Infelizmente ainda Tem tanta gente falando abobrinha, né, cara? Fala sem saber E acaba falando Muita porcaria por aí Mas é isso, meu povo Tamo aí, ó Tocadora que é por aí, não? Qual foi uma besteira Que você já ouviu, Paulo? Rapaz A maior besteira é Sobre a questão do agrotóxico, né, Marquinho? É o que eu ia falar agora É Quando eles vim Pro produzir isso aí, então, né? Na verdade Porque com o agrotóxico O alimento vai Vai melhor na sua mesa, né? O desafio O desafio Que a população Um de alta aumentando E cada vez mais É, você tem que produzir Tem que produzir mais Hoje você é pra mim Esse é o desafio, né? Não precisa ir muito longe Você planta um pé de alface E não passa veneno Nem Manda Nem comer você vai Porque vai estar puro fundo A critério Manda eles fazer um experimento em casa mesmo É, vai em casa Não usa, não usa veneno Planta em casa lá Aí vamos ver se vai Se você colher aquele fruto Sem passar agrotóxico O Brasil já Atrapassou agora Nos últimos dois anos Estados Unidos A produção mundial, né? Já passou Vai crescer muito mais A veneno é bom Vamos aí Sempre inovando E você Cada vez mais tecnologia Pra aumentar essa produção Né, Marquinho? Porque a população Tá aumentando Tá aí É 2050 aí É Eu vou Acabar entrando no assunto, né? Política Religião Time de futebol A gente não discute Respeito vocês Se você me segue Você Não gosta do nosso presidente É uma opinião sua E eu respeito Assim como eu gosto Que respeite a minha, né? Se eu A gente fala o que O que pensa E nesse Caso Queira assim Queira não Pro agro Acho que o único presidente Que olhou com Com respeito mesmo Valorizou o agro É o Bolsonaro Então assim Pode falar Pode falar O que for dele Mas O cara que Que defende a bandeira Que faz muita coisa, né? O Paulo Então assim Perfeito ninguém é Claro que todo mundo é Mas essa questão Do agronegócio E sem sombra de dudas O Bolsonaro É o presidente Que mais vestiu a camisa E Fez coisa Pelo agronegócio brasileiro Então a gente tem que reconhecer isso Com certeza E Que continue assim, né? Com esse olhar Que dá mais valor Pro homem no campo Cada vez mais Desde o pequeno Ao médio Ao grande Desde o pequeno Ao médio Ao grande O tirador de leite, né? O tirador de leite Quatro horas Da manhã Tá agarrado Tá agarrado Do peso da vaca Não é fácil Sim, moça Onde andará Eu venzinho Nesta hora Porque será Que a gente ama Tanto alguém Esta saudade A outra Que burra, velho Mais uma noite Vou dormir Sem o meio Onde mais, né, Paulinho? Onde mais Só ouro, moçada Quem tiver Dúvidas Dúvidas Se tiver perguntas Pra fazer Pro Paulo Pra próximos vídeos Tiverem Sugestões De próximos vídeos Que vocês acham Seria legal Que eu mostrasse Pra vocês O que a gente pudesse Estar fazendo aqui É bem massa Então Mandem aí Nos comentários Estamos aqui Rapaz Sabida nossa Da correria de Rodei Fazia muito tempo Que eu tinha pegado Pra colher Mas O que você achou Aí, Paulinho? Quem não é do meio Faz milênios Que eu não sento dentro Pois, nota 10, Marquinhos Já pegou o jeito Tem duas, três mortinhas Aí já pegou o carro Igual Aí, ó É aquela É aquela Vela história, Marquinhos Pra quem tem Curso de montar Dedicação Fazer o treino E vamos deixar De incentivo Também pra galera Né, pessoal Que tem vontade De ser operário Aí, né De máquina De maquinária Agrícola Passa o curso Corre atrás, né, cara É uma coisa Muito gostosa É bem remunerado Hoje Ganha mais Que muitas profissões Aí, cara Que o cara Tem que estudar Anos e anos Tá correndo mundão Ele corre no Mato Cruz Depois vai pro Maranhão Corre, anda Conhece o mundão Inteiro afora Pará Ele vai, vai Que é Da de peneca As poletas, né, Marquinhos Não corre atrás Se pessoa quiser Ele tá nesse meio É, Roseta Meu povo Tem que fazer a velocidade 7.8 Rapaz Vai atrás Tá aí, hein, porra Nós gostamos de festas Aperta no gatilho, DJ Kevin Marco, Brasil filho Peguei o meu chapéu e a minha bota E não foi pra trabalhar São dias de luta De as de gole Quero ver quem vai me segurar Eu vou Pegar minha caminhonete Colocar umas piriguete Então partiu, já vou É isso aí, brutainhada Estamos mais ou menos aí Umas três horas mais ou menos Que não é perigo colhendo Tomei um pouquinho pra vocês Que é bastante aí, ó Acho que eu fiquei umas duas horas O Paulinho ficou mais uma hora Mas é gostoso demais Você tá doido Sensação Boa demais da conta Maravilhosa Dá nem vontade de sair de dentro Dá vontade de ficar o dia inteiro aí Como eu falei Melhor que sair só um tererézinho ali Melhorou demais pra almoçar de hoje Tá ficando cada vez melhor Mas é isso aí, mano Vamos que bom Vamos descer ali Os meninos vão fazer uma parada Tomar um café, um arco Olha os meninos Agora o Gerson vai assumir agora Vai lá, boiadeiro Você viu o pilotando ou não viu não? Você não viu o piloto? Que nota você deu mais ou menos? Que nota? Deu um a dez Deu colocar um sete aí Então tá bom, tá bom Passou na prova, né? Deu um a dez Uns sete, uns oito Eu acho que tá bom demais Tá bom demais Vamos que vamos Olha, urina transportes Passar não tá lá Parou pra um Café da tarde, hein? Sei lá Mas é isso aí Como é bonito, né? Cafetão Aí vem ali Bazucona Encheu Bazuco encosta Sem parar Aí o negócio rende Precisou abastecer Tá ali Tá lá Não tem até gosto Ué, mas você já parou, ué? Cafézinho Tá bom demais Tem café Cafézinho Aqui é bom O homem é gente boa O que vocês achou aí? Que nota vocês dão? Nota dez Nota dez A tarde da tarde Me fala aí É só no grupo Maurina Não, o fãn deu ali Fiz outro fã na boleia Também, hein? Não, dez não Quanto? Fala aí Nove ponto oito Vixe, mano Ficou uns bigodinhos pra trás Então te dá dois pontos Ficou uns pedacinho Ficou uns pedacinho pra trás E o sei, que nota? Dou nove Ficou cinco Hã? Dou nove Ficou cinco E o seis Ah, vou dar oito Não sei se tá bom Aí, você foi mais justo O outro lá deu oito também Deu um sete Oito e o seis, Paulinho Sete Tá bom Aí, aí Tá bom, né? Faz uns anos, sei quantos anos Porque se eu fosse É, moleque bonito Você queria tirar essa nossa cara, olha aí É, não Cada um do seu quadrado Olha a cabezinha aqui, Marcos Vê isso aí Já tem um cabezinho Agora Abre aí Ah, abre aí Tá, o negócio tá chico demais Dorma, dorma Vamos andar com o Montereré, né? Dorma Dorma O maior bicho Espera daqui, ó Toma um verdoso Muito pelo cuidado desse moleque Tô chato, hein? Quanto você chama, lindão? Joãozinho Joãozinho? Não? Como que? Eu não entendi José José? É José? É o Zé, então? Então toca aí Quantos anos você tem? Quatro anos? Vem mais na sombra aqui Três anos Vem mais na sombra Três anos? Para pro tio O que você quer ser quando você crescer? Pergunta pra ele, mãe Pergunta Menino da pecuária Você quer trabalhar com o que? Na roça ou estudar? Roça, né? Lindão Isso aí Tá no caminho certo Tchau 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 Tchau